Então, nessa ação penal 502-21-79-78, depoimento do senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Vitaldo Rego Filho. Senhor ministro, a vossa excelência foi chamada, então, como testemunha nesse processo, pela defesa do senhor Jorge Argelo. Na condição de testemunha, a vossa excelência tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Eu vou advertir vossa excelência, por conta de disposição legal, que se vossa excelência faltar com a verdade, vossa excelência responde criminalmente por isso, já que está na condição de testemunha, certo? Certo, vossa excelência. Se houver alguma questão que, eventualmente, a vossa excelência entenda que há algum problema em responder, a vossa excelência destaque o ponto e o juiz daí decide, certo? Eu vou passar a palavra, então, à defesa que arrolou testemunha do senhor Jorge Argelo e Jorge Argelo Júnior. Boa tarde, senhor ministro. Boa tarde. O senhor poderia especificar, antes do senhor ser ministro do Tribunal de Contas da União, em que período o senhor foi senador da República? Claro, eu fui senador da República nos anos 2011 a 2014. Certo. Até o final da CPMI, o senhor era senador da República ainda? O senhor ainda havia sido nomeado como ministro do Tribunal de Contas? Eu era senador da República, coordenei como presidente a CPMI, até o final de novembro. Em novembro, eu me ausentei da CPMI, porque já estava em processo de escolha no Senado, a minha indicação ao Tribunal de Contas. Certo. O senhor foi presidente da CPMI, então? da CPMI, chamada CPMI, da Petrobras. CPMI da Petrobras é uma comissão mista, fui presidente e fui presidente também da CPI do Senado. É uma comissão só de senadores. Doutor, só uma questão de ordem. É pedir para se reportar a testemunha do pronome de tratamento adequado do ministro? Desculpa. Excelência. 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 Pois é, Excelência. É, não foi a testemunha que reclamou, mas, enfim, a audiência é pedida por mim. Eu estou chamando de senhor, Excelência, mas... Senhor ministro. Senhor ministro. Pois não. O senhor me desculpe se, eventualmente, não lhe chamei de senhor ministro. O senhor ministro, quando presidia a CPMI, o senhor se recorda de, em algum momento, ter sido abordado por parte do réu de Argelo, ou por qualquer outra pessoa, para que não fosse feita a convocação de determinada pessoa, ligada ou não a empreiteiras? Não, não, absolutamente. O senhor se recorda de algum tipo de boato que dizia a respeito a possível corrupção, ou a possível pagamento de propina, ou oferta de propina, para que determinadas pessoas ou personagens não fossem convocados para essa CPMI, para prestar depoimento dessa CPMI? Não, absolutamente. Nessa CPMI, o senhor se recorda que houve, ou o senhor teve notícia que houve indiciamento de diversas pessoas, inclusive diversos empreiteiros envolvidos na, hoje, chamada Operação Lava Jato? O mora ausente da CPI, eu continuei acompanhando os trabalhos desenvolvidos pela direção da CPI e dos membros do colegiado. E, ao final do relatório, eu tive curiosidade de ver e acompanhar. Foram solicitados indiciamentos de 52 pessoas, aprofundar a investigação em 17 empresas, e, também, definir como prejudicial o negócio envolvendo a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, que era o núcleo central da apuração da CPI. O senhor se recorda se, na época, os investigadores da Operação Lava Jato, ou mesmo essa meritíssima vara, décima terceira vara, ou o Ministério Público Federal, compartilhou todas as provas que existiam até então com a CPMI? Eu posso afirmar, até porque, com o meritíssimo juiz, doutor Sérgio Moro, eu tive a oportunidade de falar algumas vezes ao telefone, e sempre nós fomos muito bem recebidos pela Justiça Federal, tentando ajudar ao máximo. Lamentavelmente, não houve o compartilhamento das colaborações premiadas do INUSSEF e do Paulo Roberto, em virtude de uma decisão que foi questionada pela CPI ao Supremo Tribunal Federal, mas com um aliminar do eminente ministro Barroso, mas não tivemos êxito em receber as colaborações premiadas, tanto do Alberto Youssef quanto do senhor Paulo Roberto. Certo. Em algum momento o senhor ouviu ou soube dizer, de algum tipo de envolvimento do ex-senador Ginho Argelo, qualquer um dos personagens envolvidos na Operação Lava Jato? Não. Em algum momento o senhor se recorda de ter sido tratado a questão de doação eleitoral para o senhor ou para o senador Ginho Argelo, em troca de qualquer tipo de benefício ou de qualquer prática de ato, de ofício, por parte do senhor, por parte dele, por qualquer outro membro da CPMI, em favor de determinado empreiteiro ou de determinada pessoa investigada no âmbito daquela Comissão Parlamentar de Inquérito? Não, claro que não. Senhor ministro, eu... deixa eu só... só um estetinho, excelência. O senhor se recorda de haver algum tipo de zum zum zum, essa expressão utilizada por uma outra pessoa, ou algum tipo de boato dando conta de qualquer tipo de ato de corrupção, qualquer tipo de negociação espúria ocorrida no âmbito da CPMI que envolvesse o seu ex-senador Ginho Argelo? Não, não, absolutamente. O senhor, em algum desses almoços, dessas oportunidades em que o senhor eventualmente tenha comparecido e que pudesse também ter comparecido o senador Ginho Argelo, ou também membros, diretores, dirigentes, ou presidentes de alguma dessas empreiteiras, em algum momento foi tocado, abordado, ou insinuado a troca de qualquer tipo de favor em razão da CPMI? Não, claro que não. O senhor, como presidente, o senhor acredita que o senhor, o senador Ginho Argelo, o senhor na época como presidente da CPMI, o senhor poderia me dizer, se o senhor acredita que o senador Ginho Argelo teria força sozinho para impedir, barrar, ou mesmo influenciar, para que determinada pessoa ou grupo de pessoas não fosse convocada para a comissão parlamentar, missa de inquérito? Não, não, eu tenho, até na condição de presidente, eu fiz questão de democratizar a nossa pauta. A nossa pauta era uma pauta aberta. Ela tinha todos os requerimentos que constavam na pauta, estavam prontos para serem votados. E, a partir do momento que os líderes definissem consensualmente como estariam os blocos de requerimentos a serem votados. Essa prática que eu já tive no comando de outras CPIs, eu levei também para a CPMI da Petrobras e para a CPI do Senado. A pauta era uma pauta aberta, todos os requerimentos estavam pautados em todas as sessões administrativas. Senhor ministro, o senhor se recorda-se na época e vários líderes partidários da oposição participavam da CPMI de formativa e verificavam se houvesse algum tipo de problema e eles conseguiriam detectar? As nossas reuniões eram sempre muito cheias e da presença de todos os líderes e representantes, tanto da bancada da situação quanto da bancada de oposição. Houve, o senhor se recorda, por parte de algum desses líderes, algum tipo de questionamento que pudesse levar a qualquer tipo de ilação acerca da possibilidade de estar sendo favorecido alguma parte ou investigado no âmbito da compreensão parlamentar de inquérito? Não me recorda. O senhor se recorda de algum outro fato que pudesse ou que possa desabonar a conduta do ex-senador Ginhagelo na sua atuação parlamentar ou naquilo que o senhor conhece na sua atuação privada? Não, não. O senador Ginhagelo era um colega parlamentar, líder de um bloco chamado União e Força do Senado Federal. Tinha sempre com todos um tratamento muito cordial. Tá certo. O senhor se recorda de uma determinada reunião onde ficou deliberado acerca dos requerimentos que haviam sido apresentados e que diziam respeito às mais variadas providências solicitadas, que foi logo em novembro, logo pouco antes do encerramento. O senhor se recorda? Seria a décima-sexta reunião. Não, eu não me recordo, não sei se eu deixava presente. Como eu já coloquei, no final do mês de novembro, início do mês de dezembro, eu passei a me ausentar da CPI para acompanhar a indicação que recebia um rosamento pelo Senado Federal para assumir o cargo de ministro terceiro. A excelência eu vou tentar não induzir, mas eu vou tentar ser mais específico. O senhor se recorda de uma reunião de líderes onde ficou deliberado sobre o destino dos requerimentos que tinham sido apresentados somente naquele mês, que era mês de novembro, e que se ficou condicionado por um consenso de todos os líderes, que esses depoimentos só haveriam a convocação caso as empresas não viessem a prestar as informações solicitadas pela CPMI. O senhor se recorda? Ah, sim. Agora sim. Agora, essa reunião, inclusive, eu me lembro que o colegiado de líderes definiu que necessitaria, antes da convocação, uma série de aplicações vindas das empresas. E essa questão foi uma deliberação coletiva prévia por parte de todos os senhores líderes do Congresso que participavam da CPMI? Manteve a prática desde a terceira reunião administrativa. Os requerimentos pautados, todos os requerimentos pautados, eles eram através do colegiado de líderes com toda a participação dos membros da CPI, consensualizados e iriam à votação em forma de golpe. Os restantes dos requerimentos poderiam ser destacados. Mas houve, então, consenso com relação a esse assunto? Com relação a esse assunto. Consenso absoluto? Não. Aqui ou acolá havia manifestações de algum parlamentar, mas iria para o voto. E, democraticamente, através do voto, a comissão se expressava. Tá certo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tá perguntando se há água aqui, me perdoa, para beber. Tem uma garrafa d'água aqui. Eu posso me ausentar e pedir água lá? Eu acho que eu tenho a impressão que já vai acabar, já vai finalmente, doutor. Obrigado, excelência. Eu não tenho controle aí do que... Mas eu acho que já está... Só para ser mais específico, com relação a diversos personagens, eu já fiz até a pergunta de forma genérica, que o senhor falou que não se recorda de nenhum tipo de movimento. Mas eu me refiro especialmente às personagens mais conhecidos hoje dessa PMI da Lava Jato, como o senhor Alberto Youssef, Zelada, o próprio Paulo Roberto Costa, ou qualquer outra dessas pessoas que tinham proeminência na investigação. O senhor se recorda de algum tipo de contato, ou de qualquer tipo de amizade, ou mesmo a existência de qualquer tipo de acerto entre o ex-senador Jim Argelo com relação a essas pessoas? Não, não. Eu... Todas essas pessoas já acuseram na CPI. As que o senhor... Os que eu citou agora há pouco. Excelência. Agradeço, ministro. Obrigado. Quantos defensores têm indagações? Tem? A defesa de Valério Neves indaga a vossa excelência, senhor ministro. Se o senhor conhece, ou alguma vez esteve, ou alguma vez viu nas reuniões da CPI, da CPMI, a pessoa de Valério Neves. Não, não conheço. Obrigado. Outros defensores têm indagações? Não, excelência. O Ministério Público tem alguma indagação? Tem, excelência. São muitos, doutor, pedem-lhe. São muitos, excelência. Senhor ministro, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de saber se vossa excelência é investigado por fatos envolvendo a suposta solicitação ou recebimento de vantagens indevidas no contexto da CPI e inquérito do Supremo Tribunal Federal. Doutor, com a razão. Eu posso responder, embora entenda que o inquérito está aqui no Supremo Tribunal Federal, mas fui informado, sou fã do que é um fato documental. Sem mais perguntas, senhor ministro. Certo. O juízo não tem indagações a serem realizadas ao senhor ministro? A pergunta aqui do Ministério Público foi apenas quanto à existência, me parece. E, evidentemente, não cabe aí fazer qualquer indagação sobre o conteúdo. Mas o seu depoimento está encerrado. Então, senhor ministro, agradeço mais uma vez a sua disposição. Peço escusas aí pela falta da água, mas lá fora deve ser resolvido. Muito obrigado, então, senhor ministro. Está resolvido, senhor ministro. Muito obrigado. Sempre à disposição. Obrigado, então. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado.